Causa dor na mama, vamos lá? Você tem causas locais. Primeiro, o desequilíbrio hormonal. Seja na TPM, seja no climatério. É mais raro você ter dor na mama, sem tomar hormônio, quando você já está na menopausa. Porque os seus hormônios já estão meio que paradões, você não tem hormônio. Mas, pra começar, o desequilíbrio hormonal, antes da menopausa, na pré-menopausa ou climatério. E na menopausa, se você está fazendo terapia de reposição hormonal. Segundo, a própria terapia de reposição hormonal, dependendo do hormônio, pode dar dor na mama. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro, se você tem cisto na mama. O que é cisto? É um nódulo cheio de água na mama, que ele pode inflamar e dar dor. Ou ele pode crescer e dar dor, porque ele fica apertando a sua mama. Isso se chama dor por compressão. O que mais? Mastite, que é a inflamação da mama. Mas isso aí, a mama fica vermelha e dolorosa também, um quadro mais agudo. Abscesso na sua mama, que também é um quadro inflamatório. Esses dois casos, amastite e abscesso, são quadros agudos relacionados à bactéria. Uma mama muito volumosa, pode ser muito dolorida. Até porque ela sobrecarrega todo o tórax. E o uso de anticoncepcional. Essas causas, rainha, são as que acontecem na sua mama. Isso aí é dor de origem mamária. Agora, vamos para a dor de origem extramamária. Como assim extra? Está fora da mama. Então, você pode estar tendo dor na sua mama e tem a ver com dor articular de ombro, de clavícula, de nervos da região, de coluna. Ou seja, várias regiões do teu tórax podem fazer com que você tenha dor na sua mama. Então, muitas vezes, quando o seu médico não consegue diagnosticar uma causa local, o olhar tem que ser voltado para a sua parte extramamária. Essas são as causas da dor. Por isso, a mama dói. Mas uma das principais causas de dor mamária, eu já trago para vocês, a mais frequente é o desequilíbrio hormonal. E isso pode te trazer uma dor chamada cíclica. O que é cíclica? Nós somos cíclicas antes de entrarmos na menopausa. Ou seja, menstrua, produz hormônio, cai de novo, produz hormônio, menstrua porque não é engravida. Então, isso na vida da mulher é assim. E nesse turbilhão hormonal, o que acontece? Se você não tem equilíbrio dos dois hormônios principais, que é o estrógeno e a progesterona, você vai ter uma tendência a ter dor nas suas mamas. E essa é a principal causa. Tanto numa mulher jovem, que ela tem TPM, que a mama incha. Como eu disse para você, eu tinha muita dor da mama, mas muita, muita, muita. Eu tive dor por 10 anos e isso foi bem ruim na minha vida. Me atrapalhou. Não é só ter dor. Não é só temer a dor. Não é só a dor te incomodar. A dor te traz transtorno além do físico e te traz transtornos psicológicos. E por quê? Porque vem a primeira dúvida. Tem relação com câncer de mama, a dor? Será que pode ser câncer? Qualquer dor, principalmente na tua mama, já te traz um temor. Será que eu tenho câncer ou não? Então, tem que ficar claro para você que, na maioria das vezes, ó, na maioria das vezes, a mama que dói não tem câncer. Então, tem que ficar claro para você que, na maioria das vezes, ó,